Olá a todos, RF Brasil convida hoje o embaixador do Brasil na França, Paulo de Oliveira Campos. Bom dia, embaixador, é uma honra recebê-lo aqui no estúdio da Rádio França Internacional. Embaixador, a grande conferência do clima, a COP21, começa com um mundo chocado, depois dos atentados de Paris, a França em estado de emergência, mais de 140 líderes presentes a essa conferência e muita expectativa em relação aos resultados desse encontro. Na opinião do senhor, na visão do Brasil, o que poderá ser considerado um bom acordo nessa COP21, embaixador? Bom dia aos ouvintes. Eu acho que a visão de Paris, o engajamento da França, e não apenas da França, mas de muitos países como o Brasil, é uma tentativa de conseguir um acordo que seja vinculante, em que haja um compromisso dos países em chegar a medidas e a programas que permitam que o aquecimento não supere a dois graus. Esse é o objetivo maior, e se trabalha muito para isso, e o Brasil tem um forte engajamento em obter esse objetivo. E o Brasil justamente está disposto a ir além das promessas de reduções de emissões que a presidente Dilma Rousseff anunciou em setembro, ou seja, 37% a menos de emissões de CO2 até 2025, embaixador? Olha, eu não posso dizer detalhes, porque eu não os conheço. Essa questão é uma questão de política interna, é uma questão de definição de programas brasileiros, mas como brasileiro, como diplomata brasileiro, eu acho que tudo é uma questão de incentivo. Se houver um movimento global, se houver um ânimo global de avançar mais, certamente o Brasil se fará presente. Embaixador, o Brasil vive um dos piores desastres ambientais da sua história, com o rompimento das barragens da Mariana. Muitas críticas estão sendo feitas, logicamente, à empresa, mas também ao governo. O Brasil, o senhor acha que pode ser cobrado por isso na conferência? Isso pode, de alguma maneira, comprometer a posição do Brasil nas negociações da COP21? Não, eu acho que não compromete as posições do governo brasileiro, porque não foi um ato voluntário do governo, foi uma fatalidade. Pode ser que, pelo que se tem notícia, a contribuições, ou a empresa ou o governo, de alguma forma, contribuíram, permitiram que esse desastre acontecesse, mas não há por que se cobrar do Brasil isso. Há que se cobrar do Brasil, sim. O que o Brasil precisa fazer, tem que fazer, para reverter essa situação? E eu acho que isso é uma cobrança muito mais de nós mesmos brasileiros do que da comunidade internacional, porque isso, antes de tudo, interessa a nós, como país, como sociedade. Embaixador, o Rio de Janeiro se prepara para as Olimpíadas de 2016, em agosto, e depois dos atentados de Paris, nós vemos que a preocupação em relação ao terrorismo é muito grande, inclusive no Rio de Janeiro. Nós vimos que o chanceler francês Laurent Fabius foi ao Brasil, recentemente se encontrou com a presidente Dilma, e ofereceu uma cooperação para a segurança nos Jogos Olímpicos. Que tipo de cooperação pode ser essa, embaixador? Olha, o tema de terrorismo é tratado, sobretudo, a nível de informação. Quer dizer, colher informações sobre o mundo em que se desenvolve esse planejamento terrorista. E se algum país dispõe dessa informação, sabendo que há uma concentração no Brasil, ou aqui, hoje, aqui nos próximos dias, uma concentração enorme de autoridades estrangeiras, todo o país tem, basicamente, a obrigação de compartilhar essas informações. Então, o que a França fez é colocar à disposição do Brasil essas informações, é criar um sistema de que essas informações cheguem rapidamente. Mas, apenas posso dizer que já vinha sendo feito isso. Nós já tivemos equipes da Polícia Federal, da parte de inteligência, de combate ao terrorismo, aqui na França, para estudar com os franceses os atentados de janeiro. Então, vamos dizer, é um aprofundamento dessa cooperação. Quer dizer que seria uma cooperação em termos de serviços de inteligência, na verdade? Eu acho que, basicamente, é o que se pode fazer. Quer dizer, a questão de técnicas de combate frontal, eu acho que isso o Brasil já dispõe. Nós temos a nossa capacidade policial e de ação, de controle. Mas eu acho que a parte de... Nenhum país, hoje, dispõe de todas as informações que precisa. É necessária uma cooperação. E o Brasil está aberto a receber e agradece que a França tenha colocado à disposição essa capacidade ou essa possibilidade de cooperação. Justamente em relação à cooperação França-Brasil. O Brasil tem uma extensa fronteira com a França, através da Goiânia francesa. E existe a ponte sobre o Rio Oiapoque, que está já pronta, concluída, desde 2011, se eu não me engano, esperando uma inauguração. Embaixador, o senhor tem alguma notícia para nos dar? Uma notícia? O pessoal do Amapá e da Goiânia estão esperando essa inauguração. Olha, há um forte empenho do governo brasileiro em que se abra a ponte. Eu mesmo cheguei aqui há quatro meses e há menos de um mês eu visitei por uma semana a Guiana numa tentativa de sinalizar a vontade política brasileira de avançar na abertura da ponte. Agora, para abrir a ponte, ainda precisam ser criados ou entrar em vigor alguns mecanismos jurídicos importantes. Por exemplo, se ocorre uma emergência na ponte, quem é responsável ou até onde cada país é responsável. Isso tudo precisa ser regulamentado. Você não pode abrir a ponte sem ter uma estrutura jurídica que permita antecipar soluções ou criar o quadro jurídico para soluções. Então, o Senado brasileiro já aprovou os acordos e eu tenho solicitado, fiz reuniões inclusive no Senado esta semana com os senadores da Guiana, inclusive, dois senadores da Guiana, solicitando o empenho do Senado francês, da Assembleia Nacional para aprovação pelo lado francês para que nós, sem essa aprovação, sem a vigência desses acordos, a ponte não pode ser aberta porque colocamos em risco várias situações ou permitimos que possam vir algumas situações que não são desejáveis. Então, quer dizer que ainda não temos, infelizmente, uma data para inauguração. O governo brasileiro está trabalhando com um horizonte menor do que um ano. Nós já fizemos toda essa movimentação de aprovação dos acordos pelo lado brasileiro. Nós continuamos desenvolvendo uma cooperação na fronteira muito interessante com a Guiana, quer dizer, com a França, e estamos prontos a seguir nessa cooperação e criar as condições necessárias para a abertura da ponte. Muito obrigada, embaixador Paulo de Oliveira Campos, que foi o convidado da RF Brasil de hoje. Muito obrigado.